Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Hoje é dia 31 de dezembro de 2021. Eu estou muito bem, graças a Deus. E como de costume, como eu sempre faço todos os anos, eu vim aqui dividir com vocês a minha retrospectiva 2021. Vamos começar? Gente, em janeiro foi o lançamento do meu livro, que era uma promessa de Deus. Esse livro que, para quem não sabe e quer acompanhar a história, a trajetória desse livro, já tem uma playlist aqui no meu canal, que se chama Livro Querida Dani. É uma história muito bonita, esse livro é uma promessa de Deus e nesse livro eu contei o meu testemunho de vida e para a glória de Deus. Deu tudo certo, o livro foi lançado, lindo, maravilhoso e isso aconteceu em janeiro de 2021. Gente, em fevereiro, mais uma promessa de Deus se cumpriu na minha vida. Eu andei de avião pela primeira vez e também fui para a Bahia pela primeira vez. Ficamos 15 dias lá, conheci a mãe do Jackson, a família do Jackson, que meu marido é baiano. E lá, nós, além de termos ido para passear, descansar, o Senhor nos usou muito lá, nós aproveitamos e fizemos missões por lá também e Deus nos usou tremendamente naquele lugar para entregar curas, libertações, profecias. Muita coisa aconteceu ali para a glória de Deus, inclusive muitas profecias se cumpriram porque depois que voltamos para nossa casa, aqui em Guararema, pessoas nos procuraram para dizer que Deus tinha feito acontecer aquilo que Ele tinha prometido. Então, foi algo assim maravilhoso que nós vivemos. Ainda em fevereiro, Deus me honrou, eu saí na capa do jornal O Novo falando sobre o lançamento do meu livro para a glória de Deus. E eu também dei uma entrevista em uma TV gospel lá em São José dos Campos e foi muito gostoso, foi muito divertido. Em março, eu comemorei sete anos de canal do YouTube e também fui entrevistada pela pastora Lilian Pozella, a mulher do Lamartine Pozella e para mim foi uma honra muito grande estar no quadro sobre Mulheres Fortes da pastora Lilian. Foi uma honra muito grande para mim. Em abril, o meu marido Jackson, ele quase morreu. Meu marido Jackson, ele tem problemas de sinusite e quando a sinusite dele ataca, é de uma maneira muito grave que ele precisa tomar morfina e ficar internado. E dessa vez foi muito grave que ele quase morreu. Mas Deus deu livramento, foi um mês muito difícil, mas tivemos muita ajuda dos nossos seguidores, dos nossos amigos e graças a Deus o Senhor deu livramento por misericórdia e o meu marido ficou bem. Mas foi um baita susto que passamos no mês de março. Em maio, eu completei trinta aninhos, trintei e fui comemorar o meu aniversário em Campos de Jordão com a minha irmã, a minha cunhada e o meu marido. Foi maravilhoso. Ainda em maio, inauguramos a nossa loja de roupas, camisetas cristãs, Blaz Escape. Uma marca linda. Olha essas camisetas super estilosas, tops. Amei. Inclusive, ano que vem, vai ter mais lançamento de novas camisetas da Blaz Escape. E também eu tive a honra de entrevistar o pastor Carlo Ribas. Ele é um ex-satanista que eu já tinha lido o livro dele há muitos anos e eu tenho uma admiração gigante por ele. Deus me deu a honra de entrevistar esse homem que eu tanto admiro, tão sábio, tão usado por Deus. Então, isso marcou o meu ano de 2021 também. Em junho, aconteceu a minha tarde de autógrafos. Gente, um sonho. Nunca pensei que um dia eu poderia viver isso, mas Deus é Deus que realiza e Ele honra. Nesse dia foi um dia muito especial, que não marcou a minha vida somente no ano de 2021, mas minha vida inteira. Inesquecível. E ainda em junho, concedemos uma entrevista para a IDC, que é uma rede de internet muito grande aqui de São Paulo, representando os criadores de conteúdo digital, falando como é trabalhar na internet. Nos sentimos muito honrados com esse convite da IDC e com essa entrevista que concedemos a eles. Em julho, eu fui pregar na maior igreja da minha vida até aqui. É uma igreja enorme, a igreja ICM de Imogi das Cruzes e ali foi mais uma promessa de Deus se cumprindo na minha vida, porque Deus, desde quando Ele me resgatou, Ele sempre usou profetas para me dizer, filha, eu vou te levar em grandes altares, em grandes templos. Se prepara, porque a obra que eu tenho contigo é grande. E esse ano de 2021, em julho, eu tive a minha primeira experiência de pisar em um púlpito gigante. E graças a Deus, não passei vergonha não, preguei muito bem, Deus me usou, Deus me honrou. Almas foram alcançadas para a glória de Deus e foi inesquecível. E em julho, nós também adotamos o cachorro Max, que tinha 16 anos, era um cachorro da minha família, da minha avó, e ele precisava de cuidados especiais e eu e o Jackson decidimos adotar ele no finalzinho da vida dele e também marcou a nossa vida. Demos todo o amor do mundo e do céu para ele. Em agosto, eu participei da Missão África com a minha amiga missionária Heloísa. Para a glória de Deus, através de vocês, meus seguidores lindos, caridosos, nós conseguimos arrecadar mais de 10 mil reais para uma comunidade muito pobre lá na África e eu creio que trouxe um escape para eles esse ano. E eu me sinto muito honrada de Deus ter escolhido o meu ministério para participar dessa linda e nobre missão. Em agosto, o Papai do Céu me presenteou duas famosas do meio gospel. Começaram a assistir os meus vídeos no TikTok e eu fiquei muito feliz porque, gente, a gente acha que é impossível alguém maior que nós nos acompanhar, nos assistir, nos ver, não é? Para mim não é tão impossível que eu já fiz entrevistas pessoas com pessoas muito famosas, né? Só que eram moças que eu sempre admirei muito e para mim eram intocáveis, praticamente, que foi a Fabíola Melo e a Isadora Pompeu começaram a me assistir no TikTok e eu fiquei muito feliz porque, para mim, foi um grande presente de Deus. Me senti super reconhecida, senti o meu trabalho muito honrado por isso. Em setembro, Deus me deu condições de realizar o sonho da minha mãe e eu consegui presentear a minha mãe com uma boneca Reborn. Eu não vou contar a história aqui, mas Deus curou a minha mãe através desse presente porque minha mãe, ela nunca teve boneca quando ela era criança e Deus me disse que queria curar essa ferida da infância dela e eu consegui dando a ela essa boneca mesmo na fase adulta. Deus sabe o que faz, né, gente? Então, para mim, foi algo assim que marcou muito a minha vida também. Em setembro, me vacinei contra o Covid, glória a Deus, vacinada. E ainda em setembro, eu fui honrada no canal Adoradores da NET aqui no YouTube, que é um canal gigante, tem mais de um milhão de seguidores e esse canal me honrou como profeta de Deus. Eles divulgaram a profecia que eu entreguei para André Surak e se cumpriu quando Deus avisou para ela que se ela não voltasse para os caminhos dele, ela corria um risco muito grande de morte e ela estava caminhando para a morte e Deus me usou para alertá-la do perigo. E esse canal, Adoradores da NET, reconheceram Deus na minha vida e me ajudaram a divulgar esse alerta para André Surak e eu creio que através desse canal a mensagem chegou até ela. Em outubro, eu comemorei um ano de casada com o meu marido e nós fomos comemorar em um hotel lindo que tinha uma banheira maravilhosa de hidromassagem e foi maravilhoso comemorar esse um ano de casada com o meu marido Jackson, que é uma grande vitória, um grande sonho realizado para nós. Em outubro, eu fui honrada mais uma vez pelo canal Adoradores da NET de novo, que abraçaram o meu ministério porque eles viram Deus na minha vida. Eles fizeram um vídeo comemorando porque André Surak, ela recebeu o aviso de Deus e ela decidiu voltar para a presença de Deus. Então a missão foi cumprida. Graças a Deus, André Surak se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor. Ainda em outubro, meu marido Jackson conheceu o Parque Ibirapuera em São Paulo e foi muito gostoso esse dia. Em outubro aconteceu muita coisa, hein? Em outubro, eu fui homenageada pela câmera de vereadores daqui da minha cidade de Guararema. Cara, nunca pensei que um dia eu fosse viver isso. Só Deus. E é claro, todas as minhas vitórias são para a glória de Deus. Como diz aquela música da Gabriela Rocha, te dei meus fracassos e agora as minhas vitórias eu te darei também. E ainda saí no jornal mais uma vez em uma matéria falando do dia que a Câmara dos Vereadores me honraram pelo meu trabalho de superação aqui na internet. Em outubro, nós mudamos de igreja, mas não mudamos de pastora. A minha pastora Jessiane continuou sendo a minha pastora, mas nós mudamos de igreja. Tipo, eu era da igreja Chama Viva e agora eu sou da igreja Tabernáculo de Deus e isso aconteceu em outubro. Em novembro, eu e meu marido fomos em um restaurante mexicano, foi muito gostoso comemorar o mestrado dele, que ele se formou como mestre em biotecnologia e nós fomos nesse restaurante comemorar com os amigos dele. Ainda em novembro, eu fiquei entre as três finalistas do prêmio do melhor livro não fictício do ano pela editora Coerência. Então, eu fiquei muito feliz porque eu fiquei entre as três finalistas. Ainda em novembro, eu me apresentei três vezes com balé, me apresentei no teatro de Jacareí, no teatro de São José e depois no shopping de São José. Foi muito gostoso, foi maravilhoso viver esses momentos. Deus realiza sonhos. Em dezembro, infelizmente, o nosso cachorrinho Max, de 16 anos, morreu de velhice, mas foi um cachorro muito feliz e eu creio que chegou o tempo, o Papai do Céu recolheu e eu creio que no fim da vida dele, ele recebeu todo o amor que ele merecia. Em dezembro, eu fiz um bazar maravilhoso, peguei várias roupas que eu não usava mais. Fiz um bazar super baratinho e eu fiquei de boca aberta, como tudo esgotou em uma semana. Então, muitas meninas ficaram super felizes por terem comprado as minhas peças, porque muitas de vocês dizem que eu me visto super bem e muito obrigada. Ano que vem, pretendo fazer mais vídeos dando dicas de moda para vocês, porque muitas de vocês me pedem, então eu vou começar a fazer vídeos mais aleatórios assim também. E foi muito gostoso fazer esse bazar. Deu tudo certo, bombou, vendi muito, em uma semana esgotou. Em dezembro, alcancei 530 mil seguidores no Tik Tok para a glória de Deus e bora salvar almas todos os dias nas redes sociais para a glória de Deus. Aqui é YouTube, Instagram, Tik Tok, é usando todas as redes sociais para salvar almas para Jesus, todos os dias para a glória de Deus. Ainda em dezembro, passei o Natal maravilhoso com a minha família aqui em casa, mas foi muito gostoso, uniu a minha família e a família do meu marido. Foi uma noite super boa, perfeita e agradável para a glória de Deus. E mais coisas aleatórias que aconteceram durante o ano que eu não mencionei aqui para vocês. Esse ano, eu e meu marido Jackson, nós fizemos uma campanha no monte de 52 dias, usando a história de Nemias. E foi eu, o Jackson e mais uma galera de 20 pessoas e nós subimos 52 dias no monte e eu tive muita e muita experiência com Deus durante esse tempo. Deus falou muito comigo, Deus me liberou muitas palavras proféticas. Deus me trouxe muita confirmação, muito renovo, muito poder, unção. Foi maravilhoso, foi inesquecível que ano que vem eu quero fazer de novo, porque me fortaleceu demais. Ainda esse ano, também fizemos 15 campanhas de jejum e oração para os nossos membros. Se você não é membro, ano de 2022, bora entrar nos membros do canal Querida Dani, para você ficar mais pertinho do nosso ministério, para que assim nós possamos te ajudar muito mais espiritualmente. Então, esse ano nós fizemos 15 campanhas de jejum e oração e foi maravilhoso. Os membros testemunham e os frutos já falam por cada um deles. Quem experimentou, viveu! Esse ano foi o ano que eu fiz muitos vlogs também com meu marido, então eu estou muito feliz por isso, porque foi uma coisa que eu sempre quis trazer de maneira mais forte aqui para o canal e deu super certo. Então, ano que vem vai ter muitos vlogs para vocês. E esse ano eu trabalhei, trabalhei pra caramba! Eu fiz muitas publis, fiz muitas parcerias, fiz muitas divulgações, recebi muitos recebidos. Foi um ano assim que a bichinha aqui ralou, viu? Mas, muito grata a Deus, muito feliz pelo trabalho das minhas mãos. Finalizo esse vídeo dizendo que eu estou muito feliz, porque esse ano de 2021 eu postei um vídeo por dia aqui no canal, querida Dani, com fidelidade, ou seja, postei 365 vídeos para vocês, para a glória de Deus, trabalhando para o papai, né? É ele que cuida de mim, Deus é meu patrão, eu faço a minha parte, que ele faz a parte dele. Enquanto eu cuido da obra dele, ele cuida de mim, me recompensa, me abençoa. E eu finalizo esse vídeo dizendo que o ano de 2021 foi maravilhoso, termino esse ano muito grata e reconhecendo que, apesar de algumas lutas, foi um ano muito abençoado. Obrigada por tudo, Deus! Obrigada pelo ano de 2021! Obrigada pela vitória no fim! Obrigada por todas as vitórias, Senhor! Em nome de Jesus! Amém! E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus! Beijos, a paz! Amo vocês! Que Deus os abençoe! Recebidos? Essa é a minha caixa postal! Semeie em nosso ministério! Contamos com a ajuda de vocês para salvar almas para Jesus! Divulgue seu negócio comigo, aproveitando o grande alcance das minhas redes sociais! Se você quer ser membro do canal Querida Dani, é só ativar o botão aqui na minha página inicial do YouTube e você terá exclusividades! Sigam também o canal do meu marido Jackson Oliveira, que é um grande pregador da palavra e o seu conteúdo vai edificar muito a sua fé! Todos os links dessas informações estão na descrição de todos os meus vídeos e também fixado nos comentários! Beijos, a paz! Amo vocês! Que Deus os abençoe!